Anualmente, as administrações municipais das 18 províncias do país recebem do Orçamento Geral do Estado, disponibilizado pelo Executivo Angolano, um total de 25 milhões de quasas para a execução de projetos sociais e construção de várias infraestruturas e dar melhor condições de vida aos munícipes. Entretanto, a administração municipal do Quilambaquias realizou nesta quarta-feira, 27 de setembro, o Fórum Municipal de Recolha de Contribuições para a Elaboração do Orçamento a ser disponibilizado no próximo ano. A administração municipal já tem realizado, visto que o orçamento participativo está constituído por dois componentes, o orçamento dos munícipes, onde os municípios eles próprios escolhem livremente todos os projetos que pretendem executar no ano seguinte, e temos a parte, a componente, o orçamento participado da administração. Esta nova fase que nós estamos a vivenciar aqui hoje, nós como administração municipal temos recolhido por meio de todas as consultações que são realizadas anualmente para recolher todas aquelas contribuições que os munícipes acham importantes e que afetam todos os setores da vida da administração do município como tal. Na ocasião, os coordenadores de cada bairro e autoridades tradicionais apresentaram os projetos prioritários. Os problemas com prioridade que nós identificamos, primeiro, temos muito índice de juventude fora da empregabilidade. Precisamos que haja programa para enquadrar os nossos jovens, para ter oportunidade de trabalho e também temos trazer a merenda escolar. Temos muitas crianças que acordam muito cedo e não tem merenda escolar nas nossas instituições do ensino de base. Também ainda queremos, como prioridade, temos campos existentes, estão sendo vandalizados pelos mecânicos, que precisam, no programa do PIM, implementar esses projetos no sentido de poder trazer alegria para a nossa comunidade, a juventude. Nós queremos, o problema é de água e a luz. A luz ainda é normal. Água, pode fazer uma semana ou duas semanas, não tem água. Mas quando vem a pagar, tem que pagar todo mês, os 30 dias, tem que pagar. As escolas, não temos escola. Queremos escola nos bairros e no distrito, Nova Vida. Não temos escola. Nós, no Palanca, a prioridade é a água, saneamento básico e a saúde. O processo de identificação dos problemas sociais a nível municipal é contínuo. Os moradores foram separados em grupos com coordenadores. Depois de serem identificados os problemas, estes serão ouvidos pela segunda vez em uma plenária, onde estará presente o administrador municipal interino. Os grupos terão a responsabilidade de identificar os problemas relacionados aos dez temas, aos dez temas que foram apresentados como principais preocupações a nível do município do Quilambaquiás. Vão identificar o problema, vão identificar as causas desse problema a nível do município, vão também identificar os efeitos, quais são os efeitos que este problema provoca a nível do município e vão apresentar três soluções, três soluções essas, que nós, posteriormente, vão ser apresentadas em plenária e as mesmas vão consistir no objeto do trabalho que vamos ter com a administração municipal já na fase de repriorização. E estes mesmos grupos estarão também representados nesta fase de repriorização através dos seus responsáveis, através dos coordenadores de cada grupo. Este modelo de ascultação é um modelo de participação comunitária, que consiste no cidadão identificar o problema, olhar o contexto, identificar o problema, apresentar a solução e definir os projetos que devem ser executados, ajustados às necessidades, ajustados à situação social do município em concreto. O administrador municipal, Sérgio Camões, destacou a importância do contributo dos munícipes no desenvolvimento do Quilambaquiás e considerou o orçamento participativo como uma componente fundamental para resolver os principais problemas do município. O programa do PIM, o programa do combate à pobreza, todas as ações destes programas são fruto de contribuições que os munícipes têm dado nos encontros de ascultação que a administração municipal tem realizado. Temos uma componente dinâmica, pelo que nós estamos aqui a presenciar, onde os munícipes estão a dar os inputs necessários para podermos responder a todos os problemas e desafios que afetam os munícipes do Quilambaquiás. Importa realçar que dos 25 milhões de quanzas entregues à administração municipal do Quilambaquiás foram construídas quatro escolas primárias, três hospitais, bem como também a reabilitação de algumas vias de acesso.